Preso nesta quinta-feira, 17 de novembro de 2016, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode entrar para a história como o político mais corrupto da história do país. Segundo o Ministério Público, Cabral recebia uma mesada de R$ 350 mil da Andrade Gutierrez e mais R$ 500 mil da Carioca Engenharia, e nem se sabe ainda o que ele levava da Odebrecht e da Delta, outras empreiteiras que atuaram fortemente no Rio. Ao todo, estima-se que Cabral tenha recebido cerca de R$ 40 milhões de um esquema que desviou mais de R$ 220 milhões do Rio de Janeiro. Em 2012, o estilo de vida de Cabral foi revelado pelo blog do ex-governador Antônio Garotinho, que, curiosamente, também foi preso um dia antes. Garotinho publicou as fotos do que chamou de Gangue dos Guardanapos, quando Cabral e seus secretários farreavam em endereços de luxo em Paris. Cabral, que amava a capital francesa, deverá ser transferido para o presídio de Bangun. Segundo o juiz Sérgio Moro, que comanda a Lava Jato, deixá-lo solto seria uma afronta. Isso porque o Rio enfrenta uma das maiores crises de sua história, em que o governador Luiz Fernando Pezão quer taxar os servidores públicos em 30% e ameaça fechar até os restaurantes populares, em que os pobres podiam almoçar por apenas R$ 1. Também pudera. Cabral foi guloso demais. Cabral e Moro Cabral e Moro Mies 城